Oi gente, então voltei, voltei a bater um papo com vocês, hoje o vídeo é de Maqui Fala, que é um vídeo bem simples, mas que eu tava batendo papo com vocês lá no Snapchat. Então se você não me segue no Snapchat, me segue lá, que lá eu converso bastante com vocês, eu conto bastante do que tá acontecendo na minha vida. E eu perguntei pra vocês se vocês queriam que eu fizesse Maqui Fala, porque vocês estavam perguntando muito o que tava acontecendo, por que que eu sumi, por que que eu diminuí a frequência de vídeos. Ai, eu já tô explicando tudo antes de me maquiar, né Júlia? Tiraram muito print no Snapchat, que eu pedi pra vocês tirarem, se vocês queriam, então eu preciso de vocês dar uma ordem, aqui sou eu, pra fazer o vídeo de Maqui Fala. Eu vou fazer uma maquiagem, não sei ainda, estou pensando, mas não vai ser uma maquiagem mega elaborada pra esse vídeo não ficar gigantesco. E eu vou gravar vídeo, depois desse eu vou tirar umas fotos pro Instagram, pra uma empresa parceira aqui do canal. Nesses últimos dois meses, eu sumi do canal porque eu fiquei muito, muito doente, por isso que eu diminuí a frequência do canal. Não foi assim, por nada muito específico, a não ser eu ter ficado muito doente mesmo. Eu acho que eu cheguei a comentar no Snapchat pra vocês, mas eu não tentei ficar passando muito isso pra vocês, porque realmente eu tava bem mal. Eu simplesmente tava sem imunidade nenhuma e eu acho que isso tudo contribuiu pra piorar o meu organismo. E dois meses tomando, acho que uns quatro antibióticos, tornou várias alergias no meu corpo, estouraram. E eu não quero ficar nesse Maqui Fala Fala de doença, pra explicar o que aconteceu. E graças a Deus as coisas acontecem por um motivo, eu não tô ficando mais nervosa com nada. Antes eu ficava nervosa com muita coisa, eu colocava expectativa muito alta em tudo e isso me deixava muito mal. Eu também não tava cuidando de mim, assim, eu não tava tendo tempo pra mim, eu tava trabalhando muito. Foi refletindo no meu corpo, na minha saúde. E por isso que eu falo, gente, não adianta a gente ter um exagero muito em uma coisa, sabe? A vida tem que ser equilibrada. Se você não tem equilíbrio, baby, sinto muito lhe dizer, mas uma hora vai refletir sobre algo, alguma coisa vai acontecer. Plástica, eu tenho muita vontade de colocar silicone. Inclusive, assim, no final desse ano, assim, nesses últimos meses, eu também fui em várias cirurgiões pra consultar, pra ver qual me sentia melhor, qual que eu gostava mais, pra colocar silicone. Mesmo, eu tenho muito pouco seio e eu tenho muita, muita vontade mesmo. E eu já tinha até jantar dinheiro, já tava com o dinheiro certinho, já ia marcar a consulta pra esse final de ano. Ou pro começo, agora em janeiro. Mas aconteceram várias coisinhas, então eu tenho que cuidar de tudo isso. Inclusive, agora, dessa minha renite, desse meu nariz, eu não sei o que eu vou fazer. Porque eu queria muito mesmo fazer cirurgia de silicone, mas agora eu vou ter que fazer cirurgia de nariz e já fazer com a plástica junto. E aí, e aí, e aí, eu não sei o que eu faço. E eu tô falando muito de doença. Inclusive, gente, outra coisa que eu queria falar aqui no Maqui Fala Pra Vocês, muita gente tá estranhando e perguntando por que que eu não tô dando aliança nos meus vídeos, aliança de namoro que eu usava. Inclusive, tão indo nas minhas redes sociais perguntar, tão especulando que eu tô solteira nos comentários aqui do YouTube. Já foram até nas redes sociais do meu namorado e do Gui pra perguntar se a gente tinha largado, se a gente tinha terminado. E não, não terminamos. Eu não estou usando aliança porque eu acabei inchando. Não, eu não gordei, eu tô inchada. Na balança eu tô com o mesmo peso, mas eu tô inchada. Tanto que a aliança não tá cabendo no meu dedo. Por isso que eu tirei, porque ela tava incomodando, machucando o meu dedo de tão inchada que eu tava por conta dos remédios. Pra vocês verem que eu não tô brincando. Só por isso que eu tô sem aliança, somente por isso. Tanto que esse anel aqui, ele escorregava no meu dedo. Eu vou fazer assim, ele... Gente, saiu uma bolinha aqui no meu olho. Eu não sei o que que é. Não é espinha, é tipo uma bolinha, saiu uma aqui e uma aqui. E essa fica crescendo. Quanto mais eu passo maquiagem, mais ela aumenta. Eu vou ter que ir na dermatô. E agora eu vou fazer os delineados de colher que eu já ensinei aqui no canal. Vou deixar o link aqui embaixo. E eu vou fazer e já volto, porque eu não tenho coordenação motora pra fazer e pra falar. Gente, eu queria muito agradecer vocês. Todo mundo que me mandou mensagem de força, de carinho pra mim em relação à morte da minha cachorra. Pra quem não sabe, é sexta-feira. Minha cachorra morreu umas 11h30 da noite. É uma cachorrinha que eu tinha há 14 anos. Foi minha primeira cachorra. Então eu cresci minha vida inteira com ela. E é muito difícil. Eu não achei que eu ia sofrer tanto a morte de um bichinho. De verdade mesmo. São 14 anos, 14 anos de companhia. Então você sente muita falta. Você fica muito desacostumada, assim, sabe? E a gente já tava esperando a morte dela, porque ela tava com uma doença terminal. Enfim, eu expliquei tudo lá pela snap. Eu não gosto de entrar em detalhes, de falar isso de novo. Porque eu fico muito emocionada de lembrar, assim, o quanto que ela sofreu. Então nas últimas semanas, assim, a gente sofreu muito de ver ela sofrendo. E a gente fez de tudo. E a gente correu com ela pra lá e pra cá. Tanto que, assim, nos últimos dias dela eu não fiz nada pra mim. Eu só fiquei com ela o tempo todo. O pior de tudo, tudo mesmo, foi ver ela sofrendo. Porque a gente fala, meu, ela não merece, não merece sofrer. Mas muito obrigada por todo, todo mundo que mandou mensagem. Todo mundo ainda que tá mandando mensagem. Que viu minha foto no Instagram, que eu postei com ela. Tô muito, muito obrigada mesmo, gente. Vocês são muito especiais. Vocês me apoiam muito. Tão sempre comigo. Muito obrigada. E pra ser bem sincera, eu não sei mais o que dizer nesse maqui e fala. E de verdade eu queria apelar, assim, pras pessoas pararem, sabe? Parem de julgar. Parem de... De gente... É bem chato falar isso, mas, assim, se eu engordo uns quilos, igual aconteceu há um tempo atrás comigo, que eu engordei mais ou menos uns 5 quilos, muita gente ficava exigindo que eu tinha que ser magra novamente, que eu tinha que voltar naquele peso. Porque, poxa, você tá na frente de uma câmera, você precisa... Não, não precisa ser magra. Eu sou eu, sabe? Eu sou uma pessoa normal, sou uma pessoa como você. Eu simplesmente tenho um canal no YouTube que fala de beleza. E nem por isso eu tenho que estar dentro dos padrões que as pessoas e a mídia estabelecem que são certos e bonitos, gente. Vamos parar com isso, por favor. Isso faz mal pra muita gente. Muita gente sofre com isso. Muita gente fica com depressão. E é triste, é triste, é triste ver isso. Porque, na verdade, as pessoas querem ver isso. As pessoas querem ver coisas que são inatingíveis pra elas. Quer ver gente que tem dinheiro, quer ver gente que é linda aparentemente. Vamos deixar esse assunto pra outro vídeo. E a maquiagem é essa, gente. Antes que já comentem, eu não tô falando que você não pode se cuidar, não tô falando que você não pode fazer uma plástica. Você faz o que você bem entender, desde que você não faça por outras pessoas, mas sim por você, pra você se sentir feliz, pra você se fazer feliz. E se você tá feliz, é isso que importa. Você tem que se importar com a sua felicidade. E não faça nada, não alise seu cabelo, não emagreça, porque as pessoas estão exigindo de você. Mas porque isso tá fazendo mal pra sua saúde, ou porque você não tá se sentindo bem com você mesma. O batom que eu tô é o batom líquido da Dylos, o 42 Colom Marsala. Gente, eu amo, amo, amo esse batom. Tô viciada nele. Tô tendo que esconder ele pra eu parar de usar e usar os outros. Gente, então esse foi o vídeo de Maqui e Fala, que eu contei o que aconteceu nesses últimos dois meses na minha vida, que não foi nada demais, não foi nada de bom também, mas como vocês estavam perguntando, eu precisava esclarecer algumas coisas pra vocês. Se vocês quiserem mais vídeos do tipo, então não esquece de dar muito joinha pra eu saber que vocês querem mais vídeos assim. Muito obrigada pelo apoio de sempre, pelo carinho que vocês estão tendo, pelo falecimento da minha cachorra. Lili, vem aqui. Oi, gente, porque agora só restou essa aqui, ó. Essa minha filha linda que a gente adotou ano passado, né? Acho que ela tem um ano de idade e tá desse tamanho. Uma leitoinha, leitoinha. Bonitinha! Hoje o dia deu tanto, 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 tanto. Bom, gente, então é isso. Um super, super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!